Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política! Agora! Quero informações sobre a sua cidade! Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. Mato Grosso agoramt.com.br Você, bem informado.